Pessoal, boa tarde. Bom, eu sou o Douglas, o Pedro já falou, eu trabalho no Clube do Malte. Comércio eletrônico de cervejas especiais e produtos relacionados ao universo da cerveja. Antes de começar, eu queria só deixar um agradecimento para o Igor do Moip e o Nasser, que fizeram a indicação do clube para vir aqui, e também agradecer a Viviane pelo convite. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo de assinatura. Eu pensei que um jeito bacana de fazer é até resgatar um pouquinho a nossa história e apresentar as dificuldades que a gente teve e quais foram as iniciativas que a gente tomou para dividir com vocês esse conhecimento. Essa marca começou em 2009. Na época, eu trabalhava em uma agência de publicidade, fiz a minha carreira inteira em agência. E, antes de gostar de cerveja, eu gostava muito de vinho. No fundo, eu sou um cara bem cachaceiro, gostava muito de vinho. Viajava. Na época, eu não era casado também com a minha esposa, a gente era namorado, e as nossas viagens eram para conhecer vinícolas. Então, a gente ia para o Chile, a gente foi para Portugal, foi para a Argentina, e ia conhecendo aquela região e, obviamente, enchendo a cara de vinho. E, numa das viagens, eu estava no Chile, eu já trabalhava com cerveja no Brasil, atendia a conta da Eisenbahn, aquela cervejaria catarinense, e comecei a trabalhar com eles, era uma marca muito pequena, produzia 15 mil litros por mês. E eu fazia a gestão daquela marca junto com a família. E comecei, obviamente, a me apaixonar por cerveja, comecei a tomar essas cervejas diferentes, e fui para o Chile um dia visitar uma vinícola, e foi uma experiência muito legal. A gente visitou as vinhas, daí tinha um almoço harmonizado, depois tinha um teste às cegas, depois tinha um esquema que você fazia o seu próprio vinho, colocava um rótulo e levava o seu vinho com o seu nome para casa. E eu falei, cara, esse negócio de cerveja vai ser igual ao vinho. Vai chegar um tempo que... Porque eu lembro, além de eu ser cachaceiro, meu pai era cachaceiro também, então meu pai sempre bebia em casa. E eu sempre experimentava quando eu era novo, toma essa cerveja aqui, meu pai passava lá em Ponta Grossa e trazia a original. Não, não, a original de Ponta Grossa é diferente de Joinville, filho, porque a água é de Ponta Grossa. Eu, já adolescente, tomava uma cervejinha com meu pai. O meu pai também gostava de vinho. E eu comecei a observar o que tinha acontecido com ele. Os primeiros vinhos lá tinham aqueles vinhos azuis, aquele Lip from Milk, depois tinha aqueles Marcos James, mas era o que tinha para comprar e era o que tinha lá em casa. E eu vi o meu pai ficando mais metido com o tempo. Daí começaram os trapiches, depois os contitores, daí foi embora. Eu falei, esse negócio vai acontecer com cerveja. Porque depois que você toma um vinho bom, você toma aquele vinho ruim de novo, você fala, não, esse vinho não dá mais. E a gente tinha voltado dessa vinícola, minha esposa foi dar a descansada, eu falei assim, pô, eu estou com vontade de montar um negócio, eu vou montar um negócio de cerveja. Eu tinha uns 30 anos, eu falei, ó, se der errado, com 35 anos, eu volto para o mercado como executivo, com uma grande vantagem. Passei por uma experiência de ter um negócio, de ter fracassado um negócio. Só tinha visto benefícios. Montei uma marca, fiquei pensando num nome, cheguei num nome que chamava Confraria do Malte. Como eu era publicitário, eu não pensava em nada de negócio. A primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, pô, eu vou criar uma logomarca, vou fazer um folder, vou criar um site, eu só pensava em coisas ligadas à publicidade. Tentei registrar a marca, passou um mês, veio uma carta de NPI. Falei, olha, foi negado o depósito da sua marca, porque existe uma marca chamada Confraria do Esmalte, que era uma cooperativa de manicures, e, por similaridade sonora, não dá. Daí eu estava na agência, até li alto para o pessoal, falei, cara, olha que loucura, recebi uma carta de NPI aqui, pô, não dá para registrar, porque tem Confraria do Esmalte, o pessoal riu. Um amigo meu falou, cara, sabe o quê? Põe a clube do Malte, cara. Porque esse negócio de Confraria é um negócio mais fresco, cerveja não é igual vinho, cerveja é um negócio bem mais simples, põe a clube. Eu falei, cara, eu também não gosto de ficar embaçando para tomar decisão, daí eu virei para o designer e falei, César, põe a clube. E outra coisa, cara, fui em um café na Argentina, agora tinha uma marquinha redonda, cara. Pô, essa marquinha funcionava no guardanapo, funcionava na xícara, funcionava no cardápio, funcionava na fachada, já faz a marca redonda, velho, e põe a clube do Malte. E começamos o negócio, comecei a buscar um ponto em Curitiba, e montamos um primeiro negócio em Curitiba, que era uma loja física. de dia tinha um restaurante, à noite era um bar, e durante o dia tinha uma loja. Quando eu montei o negócio, na época eu era vice-presidente da agência, eu imaginava, idealizava o negócio assim como um negócio paralelo, que eu ia me reunir com os meus amigos, que eu ia levar cliente para tomar, e tal. Cara, daí a realidade é muito diferente do sonho. Eu saía da agência, ia lá, e quando eu chegava lá, pô, estava tudo errado. E daí eu voltava para a agência sofrendo, voltava com gastrite, e falava, meu Deus, como é que o cara falou aquilo? Puta, a roupa daquele outro, pô, o negócio estava sujo. Aí passou uns seis meses, cheguei para o meu chefe, na época eu falei, cara, eu vou sair da agência, eu vou trabalhar lá. Ele falou, mas cara, você vai ser dono de bar? Eu falei assim, cara, eu vou fazer qualquer coisa, mas não aguento lá, pô, tem dez danos do meu dinheiro enfiado naquele negócio, e eu vou para lá e fico doente quando chego em casa. Eu vou lá, cara, eu vou lá tentar virar esse negócio, e se não der, eu volto. Falei para ele, se você estiver precisando, você me contrata de novo. E daí comecei a trabalhar lá, muito rapidamente, e cheguei à conclusão de que um negócio de cerveja era um negócio de escala. E para fazer escala, eu não conseguia ter um bar. Na época, eu já estava no meu radar esse negócio de franquia. E eu sempre fui um cara que de muita sorte, eu conheci muitas pessoas legais na vida em momentos bons. Um amigo meu falou, sou amigo de um cara lá em São Paulo que é o Xerto. Eu falei, mas eu sei quem é esse Xerto, ele não vai me atender, eu sou um pé de chinelo. Ele falou, vai lá conversar com o cara, poder vir aqui falar com o Xerto. Eu falei, o Xerto é o meu negócio assim, o negócio de produto é esse, o que eu já fiz é isso. E o cara falou, cara, eu adorei teu negócio. Eu quero fazer esse projeto aí. Eu falei, só que é o seguinte, cara, eu sou pobre. Ele falou, não, mas eu, cara, eu te dou um desconto. Eu falei, não, não, eu sou pobre pra cacete. Ele falou, cara, eu vou fazer no custo. Eu falei, tá, mas quanto é o teu projeto? Ele falou assim, ah, é uns 70 paus, eu vou te fazer por 35. Ele falou, Xerto, eu gostei demais de você, eu posso te pagar em 10 de 3,5. Ele falou, vamos fazer, cara. Eu falei, agora, fodeu, vamos fazer. Fizemos o projeto, foi legal. E no meio do projeto, a gente chegou a uma conclusão que tinha um potencial de a gente abrir 88 lojas de cerveja num universo de cinco anos. Durante as discussões, eu tive uma ideia com a equipe dele, falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos entrar pela web. Eu já estava assim, as redes sociais estavam começando a ficar um negócio bem relevante e tal. Eu falei, vamos entrar pela web, e daí a gente vai pulverizar essa marca pela internet, e depois a gente vai chegar vendendo franquia. E os caras, puta, essa ideia é legal, bacana, eu falei, cara, vamos montar um e-commerce. E daí a gente montou um comércio eletrônico, e a gente não sabia nada, a gente não sabia o que era CPC, a gente não sabia o que era CPA, a gente não sabia o que era taxa de conversão, a gente não sabia, a gente não tinha conta no Google, a gente achou, como publicitários que sabem tudo, a gente achou que a internet, cara, que era fácil, aquela ilusão da tua lojinha no fundo de quintal. Bom, começamos o negócio de internet, obviamente ficamos de lado, aí na época tinha um sócio, esse sócio se desesperou, falou assim, cara, esse negócio não vai dar certo, eu vou arranjar um emprego, eu vou voltar para o mercado. Eu falei, olha, eu vou ter que ficar, porque eu já tenho o bar lá, já tenho o restaurante, o meu irmão é cozinheiro do restaurante, e eu, cara, vendi o meu carro para colocar aqui no site, então, tchau, cara, vai, um dia a gente dá um jeito de resolver isso. Ele voltou para o mercado, eu fiquei sozinho, patinando, patinando com o site, na época a equipe tinha quatro pessoas, e eu estava já no meu radar, esse negócio de assinatura. eu comecei a fazer uma análise, assim, por que assinatura? Porque a gente tinha, primeiro, uma crença, nosso produto é de consumo rápido, ninguém compra uma cerveja e fala assim, não, vou esperar para abrir ela na formatura do meu filho. O cara, muitas vezes, toma no mesmo dia que ele recebe. Segundo, eu falei, cara, que engraçado, por uma ironia, tem clube no nome da nossa marca, o clube do Malte, vamos montar um clube de assinatura. E terceiro, a gente observou que toda vez que a gente fazia oferta e vendia um copo, a oferta vendia bem. A gente foi pesquisar lá no search do site e viu que a palavra copo era a palavra mais buscada, mais buscada do que Paulaner, que Guinness, que Ergen, que Eisenbahn, que marcas que já tinham um certo conhecimento. Montamos um clube de assinatura e a gente quis testar alguns formatos. A gente falou assim, olha, vamos testar esse negócio do copo, o cara compra lá quatro cervejas e o copo, mas vamos dar outras opções. Por exemplo, se o cara não quiser o copo, vamos fazer o four pack, que ele recebe só quatro cervejas. Tinha um movimento grande também de pessoas mais gourmand, que estavam aderindo ao mercado de cerveja. Vamos tentar dar uma comida junto com a cerveja. O cara recebe quatro cervejas e uma comida, quatro cervejas e um copo, ou se ele não quiser nada, ele recebe só quatro cervejas. De novo, seis meses de ladinho. A gente criou um clube que tinha períodos pré-determinados de relacionamento com o cliente. Então o cara assinava por um mês, ou assinava por três meses, ou assinava por seis meses, ou assinava por um ano. Quando vencia aquele período, era um parto para a gente conseguir recuperar aquele cara, porque ele não comprava de novo, ele tinha que voltar e fazer um outro pedido. Então a gente andava duzentos para frente e voltava cem para trás. Andava trezentos para frente e voltava cento e cinquenta para trás. A gente não conseguia ter escala no negócio. E, assim, a gente tinha muita limitação tecnológica, muita, assim. A gente não tinha RP, a gente fazia gestão no Excel, a gente fazia nota fiscal na mão. Cara, a gente não tinha nada. A gente fazia tudo dentro de casa e tal. Mas a gente é muito teimoso. A gente é muito teimoso. Daí a gente olhou e falou assim, bom, a gente não está crescendo, nós estamos fazendo alguma coisa errada, cara. Tem que ver o que a gente está fazendo errado e corrigir isso. Começou a olhar alguns modelos de assinatura que já tinham andado um pouco mais que a gente. Primeira conclusão que a gente chegou, esse modelo de cobrança mensal, semestral, trimestral, enfim, não era o jogo. E, nesse mesmo momento, eu tinha uma assinatura de Veja, uma época em que eu e a minha esposa assinávamos umas três ou quatro revistas. E elas iam empilhando em casa, a gente não tinha tempo de ler as revistas. E daí eu falei assim, cara, cancela a Veja, vamos ficar com uma revista só e tal. E daí a gente ficou tentando cancelar aquela Veja, cara. A gente ligava e não dava, ligava e não dava, ligava e não dava. E daí eu falei, pô, sabe do quê, cara? Esse nosso modelo de cobrança, semestral, está errado. Deixa esse cara ligar para a gente quando ele quiser cancelar. Porque quando eu tentava cancelar a Veja, a minha mulher falou assim, amor, você ligou para a Veja? Putz, esqueci, amanhã eu ligo. Aí passava o mês. Você ligou para a Veja? Não, não, liguei, mas daí caiu. E daí amanhã eu ligo. E daí passou mais um mês. Falei assim, amor, se esses caras, se a gente tirar o ônus da nova renovação da gente e empurrar para o cliente, pode ser que tenha alguns clientes que tenham um comportamento meio parecido com a gente. Pô, mudamos esse negócio. Aí a gente foi entender na base o que a gente tinha vendido. Do four pack, do gift pack, do food pack, 97% era gift pack. O cara queria quatro cervejas e um copo. Eu falei assim, meu, mata os outros. Foca no produto que está vendendo. Vamos ter um produto, vamos ser simples. E apaga com esses nomaiados, vamos criar um nome só. Virou a beer pack. Quatro cervejas e um copo. Aí a gente teve uma ideia que foi bem interessante, que ajudou bastante. A gente queria, na época, era a moda da subsídia de frete. Ele falou, cara, como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos crescer? Vamos dar o frete. A gente fazia uma conta lá, a gente vendia o produto por R$ 79,90, o custo do produto era R$ 40, aí sobrava R$ 39,90. Tinha que pagar imposto, tinha que pagar embalagem, tinha que pagar o clique da tua aquisição, tinha que pagar o jornalzinho que você imprimia. Ele falou, se a gente der o frete, nós vamos ficar devendo dinheiro. Então, a gente falou, vamos negociar esse frete. Aí eu lembro, até hoje liguei na Direct, daí a mulher falou assim, quantas caixas você faz? Eu falei, por dia ou por mês? Ela falou, por dia. Eu falei, eu prefiro te falar por mês. Daí ela falou, olha, só posso atender quem faça mais de mil caixas por mês. Eu falei, tá bom, tá bom, então obrigado e tal. Liguei na Total Express, fui super bem atendido, e ela falou assim, quantas caixas você faz? Daí eu fiz a mesma pergunta, por dia ou por mês? Ela falou assim, não, quantas caixas? Ela falou assim, olha, eu não vendo porra nenhuma, mas eu vou fazer uma mudança de um negócio que eu vou te dar todas as caixas no mesmo dia, então você não precisa vir aqui nos outros dias, eu me viro com o correio, mas na época da pedida de assinatura eu vou te dar 300, 500, aí vale a pena, aproveita uma rota lá do motorista, e a gente fez um esquema onde a gente vendia de 10 a 10, fazia a expedição de todas as caixas de 11 a 15, e eu expedia todas as caixas juntas. Cara, impressionantemente, a gente saiu em janeiro de 2013 de 300 assinaturas, em dezembro de 2014 para 3.800 assinaturas. como a gente começou a vender o que a gente tinha de base por mês, e entrava cliente, entrava cliente, entrava cliente, enfim. E esse negócio logístico foi muito interessante, porque a gente, de fato, começou a ganhar uma relevância com eles, a gente conseguiu melhorar alguns preços em algumas praças, e compensava alguns problemas que a gente tinha, porque o cliente não entendia muito bem isso. Para falar a verdade, o cliente até hoje tem um pouco de dificuldade na primeira compra de entender isso, é uma coisa que a gente está trabalhando. Quando a gente ganhou um pouquinho de escala, a gente chegou em alguns aprendizados aqui que eu queria dividir com vocês. Primeiro que, antes, a gente praticamente implorava para comprar o produto. Falaram assim, cara, eu preciso de 300 cervejas, 200 cervejas. Quando a gente estava comprando lá próximo de 4.000, eu entendi que comprar uma cerveja é diferente de comprar mil cervejas. Então eu perguntava quanto custa uma cerveja? Ela falava, custa 11,80. E quanto custam 4.000 cervejas? Não, dá para dar um descontinho. Então está bom, a gente vai comprar 4.000. Como a gente estabeleceu um target de compra, eu tinha que contar alguma história para tentar chegar naquele target. Então eu falava assim, cara, não é uma venda normal. Você está vendendo para um público muito específico, muito qualificado. é o cara que faz uma assinatura de cerveja. Esse cara é uma antena. Esse cara é um formador de opinião. Você vai ter acesso à minha base. Além disso, eu vou fazer um jornal, vou fazer uma matéria com a sua marca. Vou alavancar o seu produto. Por isso tudo, você tem que me dar desconto para eu comprar. Não é uma relação simples onde eu compro, você me vende e eu te pago. Tem outros ganhos que eu quero que você enxergue. E, além do mais, se você for vender 4 mil cervejas fracionadinho, cidade por cidade, estado por estado, você vai ter um tempo para vender. A minha venda é única, cara. Você vai colocar esse negócio em um pallet, o caminhão vai coletar, vai trazer para mim e acabou. Então isso foi um negócio bem legal. A gente criou um modelinho de comprar com esses argumentos e a gente associou ele a uma crença da empresa que falou assim, cara, o dia que vencer o boletão lá do fornecedor, você tem que pagar. Se a gente começar a pagar sempre e pagar sempre no dia, a gente vai começar a ganhar o respeito desses caras. Isso é uma coisa que aconteceu durante um tempo, o mercado de bebidas é um mercado muito inadimplente e a gente sempre foi muito ponta firme com o pagamento. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a gente sempre honrou muito essa relação que a gente tem com o fornecedor. Porque a gente percebeu que muitos fornecedores do mercado que a gente está eram, inclusive, empresas menores que as nossas. Então, esse cara precisa viver. Eu só existo porque tem esse cara. Se esse cara não tiver a saúde do negócio dele, eu estou morto. Outro benefício legal que a gente aprendeu do modelo de assinaturas tem a ver com o teu caixa, com o teu fluxo de caixa. na loja, na loja, não me pergunte por quê, mas a gente vende em três vezes, sem juro. Não me pergunte por quê. Foi uma decisão assim... Ah, acho que ficou bonito no layout da homepage, põe três vezes sem juro lá. Não foi uma coisa pensada, mas a gente percebeu. Falei assim, pô, a gente vende lá em três vezes, sem juro. Se a gente quiser antecipar essa grana, a gente vai pagar um juro caro para isso. e a assinatura lá em 28 dias ela está pingando na tua conta. Então, pô, mas é legal vender com assinatura porque não tem esse ciclo tão grande para receber essa grana. E o mais legal também no nosso caso, o mercado de cerveja, ele tem algumas sazonalidades no ano. E com assinatura não tinha. Então, pô, janeiro e fevereiro eram meses legais, entrava uma grana bacana porque tinha lá a base de sócios te trazendo aquela receita recorrente. Então, foi uma coisa assim que a gente gostou bastante do modelo. Essa é um pouco da conversa que eu falei para vocês daquela mudança que a gente fez da nossa logística. Então, a gente vende... Eu vou fazer um teste aqui com esse outro aqui. Como é que liga, será? Sabe que botãozinho aperta? Não, não liga. A gente vende de 10 a 10. A gente centralizou a montagem dos kits de 10 a 15 e a gente faz a expedição de 15 a 25. O que ganho a gente teve com isso? Bom, a história lá da Total Express, a gente faz relevância, a gente ganhou uma relevância porque, naquele período, eu otimizo muito os carros do meu fornecedor logístico. A gente ganhou uma velocidade de produção, ou seja, em vez de ficar fazendo o pedido picadinho dia a dia, o nosso negócio de montagem de kit hoje parece uma fábrica. Então, tem toda uma lógica, chega a mercadoria, é aqui, as mercadorias que vão ser montadas estão aqui, você faz uma fila sempre de 24 e 24. Por que de 24 e 24? Porque se no final da montagem sobrou alguma coisa dentro da caixa original da cerveja, quer dizer que tem alguma caixa que está faltando uma cerveja, um copo aqui, para tudo, volta de novo. Então, a gente foi criando algumas inteligências para montar que essa centralização ajudou bastante. É muito fácil o armazenamento, quer dizer, não preciso manusear muito essa cerveja, chega, eu já guardo ela paletizada numa área. E isso aqui que eu acho que é um negócio fantástico de assinatura. Você compra uma cerveja, você começa a vender ela picadinho lá, dia a dia. Você vende uma num dia, duas, três, quando você faz uma news, vende um pouco mais. Se você pegar todas as suas cervejas e se fizer um cálculo de velocidade de giro de todas elas, nunca vai bater assinatura, porque essa cerveja, por exemplo, a gente monta aqui, a gente começa a montar no dia 10, cara, eu recebo no dia 5. No dia 20, a grande maioria já saiu, ou seja, e às vezes sai antes do dia 20, eu estou girando essa mercadoria inteira, ela está entrando no meu estoque e saindo em menos de 15 dias. A gente fez uma análise, a gente fez uma análise, que é bem mais complexa do que essa e tem outros slides, outras conclusões, eu trouxe essa aqui porque fortalece o que eu estou falando. A gente fez uma análise de cohort e começou a entender a influência das safras anteriores nas compras atuais. Então, eu trouxe um quadro aqui que compara uma análise das safras nas compras spot, ou seja, a nossa venda hoje é assinatura, mas a gente tem loja também, a gente vende picadinho também a cerveja. Então, a gente fez uma análise de cohort da nossa venda spot e da nossa venda de assinatura. Então, quando se olha lá para os pedidos spot, por exemplo, de 2016, 75% dos pedidos que foram feitos em 2016 são de CPFs de caras que entraram na base em 2016 e 25% são de caras que são de outras safras, ou seja, clientes antigos, clientes que compraram em outras safras. Quando você faz essa mesma análise em assinatura, você vai observar que o número de CPFs antigos, ou seja, de caras que já estavam na base antes de 2016, é bem maior. Quais são as conclusões? Cara, o nosso cliente quer ficar mais tempo com a gente, ou seja, ele quer se relacionar com a gente, ele está comprando uma assinatura, ele não está dando um tiro, ele quer namorar, entendeu? Se ele quer ficar mais tempo com a gente, a chance de eu conhecer esse cara é bem maior, porque eu vou fazer vários pedidos para ele. Eu posso pegar essa inteligência, pegar os insights que ele tem para entender quem é ele. E se ele sempre volta, quer dizer, eu tenho um custo de aquisição menor para ficar buscando outros caras, eu não sou um tarado para ficar buscando cliente novo, porque eu sei que eu tenho uma parte dos meus clientes que vão retornar. O que aconteceu quando a gente estava lá, mais ou menos naquele momento das 4 mil assinaturas? Eu vou voltar um pouquinho. A gente continuava fazendo a gestão com aquele RP famosíssimo lá, que era o Excel. Então, cara, a gente controlava o estoque no Excel, a gente fazia nota fiscal na mão, nota fiscal na mão, a gente tinha umas 3 mil notas, a gente estava quase importando chinês, peruano, bolivano, cara, você tem que fazer 200 notas por mês. A gente tinha uma plataforma com muitas limitações, a gente não conseguia trabalhar SEO, a gente não estava integrado com nenhum RP, a gente não gostava mais do site, enfim, começou a dar um gargalo, a gente estava numa casinha lá em Curitiba, no bairro do Juvevê, que era uma casa que dividia eu e o meu irmão, o meu irmão pegava uma salinha na frente, a gente pegava toda a garagem de trás e eu tinha um sócio, porque a gente teve uma importadora junto há uns anos atrás que ficava com a parte de cima. Meu, a gente começou a se esparramar pela casa, onde você andava na casa tinha a caixa nossa. Aí um dia o João, meu sócio, falou, Douglas, cara, vocês são muito zoneiros, tem caixa de vocês aqui nessa casa inteira. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fazer um combinado aqui, procuro um lugar para você e eu procuro um lugar para mim. Quanto você gastou, mais ou menos, de infraestrutura? Eu falei assim, ah, gastei, sei lá, uns 10 mil de cabo, rede e tal. Ele falou, então faz assim, quem achar um lugar primeiro, vaza. O outro que ficar, que vai aproveitar a infraestrutura que o outro fez, paga 10 mil para o outro. Eu falei, cara, tá bom, eu topo. No outro dia ele falou, porra, você acredita que eu achei um barracão? Eu falei, pô, como você procura rápido, hein, João, você achou de um dia para o outro, cara, é legal. Ele falou, não, e os 10 pau? Eu falei assim, te pago em 10 mil, João. Ah, tá bom, beleza. Ele foi embora, a gente pegou aquela casa inteira, mesmo assim, cara, a gente não tinha mais onde guardar a mercadoria, quando chovia, a gente tinha que locar a lona, para descarregar a mercadoria, já ia uma carreta, aí a gente estava numa rápida, meu, aí assim, a carreta parava do outro lado da rua, e a gente descarregava a carreta de noite, porque não podia descarregar de dia. Aí eu falei assim, cara, para, vamos fazer alguns investimentos, trocamos de plataforma, compramos um RP, mudamos para um barracãozinho, começamos a adquirir algumas ferramentas que a gente não tinha, começamos a trazer gente que a gente não tinha, foi um momento assim, em 2015, foi um momento muito de olhar para dentro do negócio, assim, e entender as fragilidades que a gente tinha. E daí a gente começou a testar algumas coisas, cara, quando passou lá o final de 2015, 2016, eu já estava assim, extremamente estressado com a operação, e eu falei, cara, preciso trazer um sócio que trabalha comigo nessa operação. Tinha um amigo que era da época da agência, mais novo que eu, mas estava no mesmo momento de vida, eu falei assim, pô, eu quero empreender, eu quero empreender, eu quero empreender. Cara, quer entrar no Clube do Malte? Pô, eu não entendo nada de e-commerce. Falei, cara, não precisa. A gente aprende, a gente fuça, a gente conversa, a gente vai atrás, a gente que entenda. Você é um cara que tem uma direção de arte bonita, cara, eu te conheço, você é um cara que trabalha pesado. Ele entrou no negócio, a gente começou a mexer, uma série de questões, marca, muitas questões ligadas à aparência do negócio. Começamos a testar outros formatos. A gente tinha um tempo de permanência do cliente na base, de seis meses. Ele falou assim, meu, vamos fazer uns formatinhos, onde o cara compra o pack, e ganha alguma coisa, só que ele tem que namorar com a gente um tempo. Então, a gente criou umas promoções, que ele comprava a cerveja e o copo, e ganhava um grower, que é um frasco que você consegue ir no bar, tirar a cerveja artesanal fresca, levar para casa e consumir em casa. Você compra e ganha um quadro para você colecionar a tua tampinha. Você compra e ganha um pote para você guardar a tampinha. A gente começou a vender, 30% do que a gente vende de novas assinaturas é nesse modelo. Nosso tempo de permanência, que era de seis meses, já está em oito meses. Uma coisa bem interessante, a gente fazia uma promoção de cerveja nacional com quatro cervejas inéditas, puxa, baixava a venda. Cancelamento subia. Começamos a observar todos os meses que a gente tinha mais vendido e chegamos em uma seleção ideal. O cara quer receber duas importadas, duas nacionais e um copo. Vamos pegar esse modelo e vamos replicar de alguns meses. A venda começou a subir de novo. A gente tem uma conversa bem séria, para a gente é publicitário, a gente trabalhou a vida inteira desenvolvendo a marca dos outros. A gente tem que começar a olhar para a nossa marca. Hoje tem uma bandeira forte levantada lá na empresa. Temos que começar a olhar qual é a marca do Clube do Malte, quais são os valores, os atributos que já estão associados a essa marca. Vamos tentar entender com os clientes outros atributos que a gente não percebeu, mas que ele percebeu na gente. Vamos começar a trazer isso para o negócio. Mudamos a logomarca, mudamos as embalagens, mudamos a direção de arte do jornal, criamos um manifesto da marca, estamos criando um vídeo institucional para apresentar esse manifesto e vamos começar a fazer alguns balões de ensaio e trabalhar mais institucionalmente. A gente vai mexer o site inteiro também. É um projeto que a gente vai fazer nesse primeiro semestre de 2017. Outro raciocínio que a gente está implementando é que a gente tem um público engajado, certo? O cara que toma cerveja especial, a grande parte do nosso público gosta muito de cerveja. Vamos trazer esse cara para o negócio. Vamos começar a fazer ações que ele participe da gente e se sinta parte da construção da nossa empresa. Ano passado a gente fez uma promoção que chamava Cerveja do Seu Jeito, onde a gente falou assim, cara, sabe qual vai ser a próxima programação do Beer Pack? A sua cerveja. Entre nesse formulário, diga como que você quer que seja a sua cerveja, com qual ingrediente, com qual sabor, com qual característica, com qual aroma, que esse cara aqui, o Alessandro Oliveira, que é o brewmaster da Whey, vai fazer a cerveja do seu jeito. Cara, foi um strike. A gente teve mais de 5 mil inscritos na cerveja. A gente escolheu uma cerveja, que é uma Red Ale com café, uma Stout com caju, uma cerveja de paçoca e uma cerveja com pêssego. E um dos momentos mais legais do Clube do Malte foi o dia que eu liguei para as pessoas para falar, cara, tudo bem? Aqui é do Clube do Malte. Aí você já vê o cara assim, cara, estou te ligando para dizer que você ganhou, sua receita foi a ganhadora do... Putz, cara, que legal foi esse momento. Eu falei, não acredito, um dos caras era do Nordeste, ele falou, Pô, vocês são porretas! Fazer minha cerveja de caju e tal. E daí a gente mandou a cerveja para eles, eles distribuíram com os amigos. Cara, foi um momento muito legal. E são coisas que a gente quer fazer. A gente quer trazer mais esses caras para dentro do negócio. Ano passado também, em 2016, a gente criou um projeto que se chama Beer Happy, que já é uma loja dentro da nossa loja, que só vende produtos colecionáveis, produtos de decoração, produtos, souvenirs, coisas que extrapolam um pouco a cerveja. Então, aquele primeiro item lá, é um quadro onde o cara toma a tampinha e ele guarda a tampinha no país daquela cerveja que ele tomou e é um quadro de parede. Ou ele guarda a tampinha num pote, ou ele compra quadro, ou ele compra um capacho, grower, camiseta. Aí lançou o... Darth Vader? Star Wars. Eu não assisti Star Wars, tá, galera? Sou um cara ainda menos desenvolvido. Pô, criamos uma caneca, o Water This Is Not. Daí eu falei, Japa, o que é isso, cara? Ele falou, você não assistiu Star Wars. Eu falei, não assisti. Ele falou, então você não entendeu a piada, mas pode fazer a caneca que vai vender um monte. A gente fez a caneca na semana do filme, vendeu tipo 500 canecas. Eu falei, porra, Japa, esse filme é bom mesmo. Enfim, esse projeto, cara, é um negócio que cresce bastante na empresa hoje, porque a gente percebeu que o cara quer mais do que beber. Para ele, cerveja é um lifestyle, é uma cultura, não é só o cara tomar a cerveja por tomar. Esse é o momento que a gente está. Agora, em fevereiro de 2016, a gente está entregando 7.200 assinaturas. E o insight que a gente teve, eu falei assim, meu, esses caras que tomam cerveja, eles não tomam só cerveja. Esse cara faz a barba. Esse cara usa cueca. Essa moça gosta de Doritos. Ela usa batom. Esse cara vai no cinema. Eu já vou para a casa dele. Todo dia, 10. E metade da minha caixa está vazia. Então a gente está quebrando a cabeça, também amarrando lá o site, a RP e logística. Como é que a gente vai abordar esse cara? Falar assim, cara, sabe o que está saindo daqui semana que vem? A caixa, a sua caixa do beer pack. Quer colocar um batonzinho aí? Vamos vender um batom para ela. Quer colocar um snack? Quer colocar uma revista? A gente enxerga isso aqui uma grande oportunidade. É o caminho que a gente está trabalhando para tentar fazer uma terceira onda. Enfim. Pessoal, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouco do que a gente está fazendo. E eu estou aí, disponível para qualquer pergunta, qualquer crítica ou comentário, xingamento. Se alguém é assinante e está atrasado, o PEC pode aproveitar e xingar também. Gente, salva de palmas, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.